O poema recitado é a tira sonora da minha vida, assim como o canto do Supremo. Eu vivo desde o vento, dois corações batendo em uma sinfonia astral. Livre e leve é o nascimento deste ensoframento espiritual. Alimento-me, ó minha mãe, contra o sangue e leite cósmico. Muita-me com olhares, sorrisos e palavras de amor. Abraça-me com a força que Deus lhe deu, pois de ti sou fruto, de ti sou menino, como um homem em vólucro. Subito a ti, minha santa mãe de Jesus Cristo, Pietá, Pietá, Pietá. Resumo em ti a minha vida, porque sou reflexo de um ser encarnado entre o macro e o micro, o real e o imaginário. O sonho que foi de ano roubado, dos amantes atemporais. O que é o manto é sagrado, por isso, cumpra-me quando eu tiver frio. Dá-me de beber, quando os meus lábios estiverem secos, de tanto clamarem teu nome. Te amo, te amo, te amo. Ana Nazaré Batista Boaventura Tchau. Tchau.